Meu, esses dias, a menina me criticou no Twitter, porque, tipo, aqui em Santos eu conheço muita gente, tipo, que namora, um adolescente que namora mais ou menos adulto, tipo, tem pessoa de 18, 17 anos que namora uma pessoa, pronto, de 20, 21, e os pais sabem, todo mundo sabe tudo. A menina falou que eu sou a favor da pedofilia, eu fiquei, oi? Gente! Eu fiquei, gente, amiga, como isso? Eu? As pessoas tão fazendo e eu apoio! As pessoas tão vivendo feliz e eu apoio! As pessoas, pronto, ninguém chamou polícia nem nada, os pais conhecem a minha amiga, pronto, de 17, namora um cara de 21, e os dois moram juntos! Outra é que ela faz parte, outra é que ela faz parte da, pronto, das agulhas negras, tipo, tanto que ela mora agora, pronto, ela mora aí no Rio de Janeiro, ela, pronto, ela mora o cara que também faz parte da situação, só que ele é mais velho, tipo, já tem a vida tudo montada, e eu fico, gente, eu, pronto, que sou pedófilo? Gente! Onde que tem esse nexo? As pessoas tão vivendo a vida! Pronto, eu sou co, pronto, eu sou com, pronto, pedofilia, existe, eu sou contra! Pronto, pronto, basta ver esse caso aí da menina de 10 anos! Exatamente! E prenderam ele, né? Tu viu, né? Prenderam! Graças a Deus, mas eu acho que esse cara deveria, assim, não ser, pronto, um castrado, torturado, gente, uma menina de 6 anos, uma menina de 6 anos! Amigo, mas eu vou ser muito sincera com você, esse cara vai comer o pão que o diabo amassou na cadeia! Amém, meu Deus te ouçoe! Vamos torturar ele, real, se não matarem ele, amiga, isso é fato, se botarem ele numa cela onde tem várias outras pessoas, vários outros presos, né, não botarem separados, ele vai, cara, ele vai sofrer, porque os próprios carcereiros avisam, tipo assim, ah, isso é estuprador, então ele vai sofrer, amigo, tô te falando! Não podemos esquecer que na cadeia também tem o WhatsApp, ou seja, eles já devem saber do caso, só pronto, só vai precisar avisar, então esse é o cara que estrupou a sobrinha, aí pronto, pronto, eu lembro que eu já vi vídeo, pronto, do Twitter, pronto, de estuprador sendo estuprado lá dentro da cadeia, tipo, virou a mulher de criminoso! E não é, e meu filho, e não é só com o pau que ele é estuprado não, tá? É com o resto! É com o cabo, é ferro, o negócio tá, é bizarro o negócio, tá? Gente, eu adoro, olha, tô adorando conversar com você, a gente tá desenvolvendo assuntos falando sobre o cotidiano, amiga, eu quero tudo no meu canal com participação fixa! A gente abre o Skype e começa a conversar sobre tudo! Pô, me chama! Gente, pronto, eu adoro conversar com as pessoas, elas vão desenvolvendo o assunto, é a melhor coisa do mundo! A gente se deixa bem meia-lhe, ó! Exatamente, porque, mano, vou te falar um negócio, aqui só tem gente, cara, encontra umas pessoas tão assim, tipo, sei lá, mano, esquisitas! A gente fica aqui com você, que é com a Hora do Brasil, meu lindo! Que é a Hora do Brasil, a gente sabe que é a Hora do Brasil não é tão... Não, pior quando é heterotope, né? Quando é heterotope, meu filho, é uma merda! Ai, a sorte é que eu namoro, meu namorado já sabe que eu tô aqui, pronto, pra conversar com as pessoas, por causa do canal, pronto, quero também conhecer pessoas novas, mas pra conversar, pra debater, pra gente, pronto, todo mundo se conhecer, porque a real coisa desse site aqui foi pra isso, não pra... Mostra a pau aqui, mostra a chota, mostra isso, mostra... Meu, tu acredita que eu vi um casal aqui dentro do Omeglin? Ah! Eu vi um casal! Você viu algum casal? Não, eu vi um casal aqui! Transando? É, o casal nu, tipo, esperando a pessoa entrar, aí a mulher me olha, pronto, esse não! Eu fiquei, oi? Gente, que loucura! Aí tem um outro aqui, eu vi um cara de máscara e eu falei, gente, ele tá protegido até mesmo no Omeglin de máscara! Ou foi pra não ser identificado? Mas, quando você te falar um negócio, no Omeglin dos Estados Unidos, cara, tem muito mais rola do que o do Brasil, eu fiquei chocada! Brasileiro, brasileiros, vocês também tem que mostrar o dom de vocês, né? Por nada não, né? Então, aí, tipo assim, do nada tu tá tendo uma conversa maneira com uma pessoa, aí ela vem e te pergunta assim, é, você quer ver alguma coisa? Aí eu fico assim, ah, amigo, sério? Poxa, uma hora dessas, cheia de criança nesse negócio, pelo amor de Deus! Meu, eu conversei com um menino chamado Bento, ele é de Ibiratocinômica, é aqui, pronto, Paraná, Rio Grande do Sul, um desses locais. Meu, o menino tem 12 anos, ele tava aqui das 11 da manhã até as 8 da noite. Porque, como eu fiz, eu comecei a fazer uma live ontem às 6 e meia, mais ou menos. Meu, eu conversei com a criança, a criança, ela é à frente do tempo dela, ela é mais madura que muitas. E outra, e eu assim, amigo, você não fica incomodado com as pessoas mostrando todo tipo de coisa aqui, que nem pra sua idade é, né, também. Aí eu fiquei, ele falou assim, então, né, tem pessoas que são ignorantes, né, sabe que tem criança aqui e tudo, e quer continuar com essa palhaçada. E, meu, e aí, Ibiratocinômica, ele tem uma ótica sobre o mundo muito legal, Ibiratocinômica, ele falando, fica em casa, todo mundo, usa máscara, porque a coisa tá feia. E, tipo, eu fiquei emocionado com aquela criança. Porque, assim, gente do céu. Ai, que surdo. Aí, não, eu conversei com uma menina que ela falou, ah, meus pais sabem que eu tô aqui, sabem que o Ibiratocinômica ficou até tarde. Aí eu tava vendo, mais cedo, né, um vídeo de uma youtuber, pronto, ela entrando no âmbito e conversando, pronto, com as crianças e tudo, e apareceu a mãe dela. A mãe da menina tem 28 anos, a menina tem 12, é mais velha. Amiga, a gente tá muito conectada, porque eu acabei de ver esse vídeo. É do Vini, não é? Sim. Garoto, eu vi esse vídeo, eu vi. Eu fiquei assim. A mãe tem quatro filhos. Oi? Eu fiquei chocada, ela tem quatro filhos, e ela tá, assim, ela parece a irmã da menina. E ela tem, ela é mãe, tem quatro filhos. Eu fiquei, gente, como assim? Como é que é isso, gente? Gente, sim. Tudo pra mim. E ela, é o fogo, né? É fogo. É, total. Ai, gente do céu.